Você já ficou muito irritado discutindo na internet? Meu nome é Gustavo. Meu nome é Gustavo. E hoje nós queremos falar para você. Pare de discutir na internet. Já chega. Já deu. Eu vou falar para vocês que eu gosto de uma discussão. Eu não nego. Eu gosto de uma polêmica. Eu entro sim só para ler os comentários. Para saber o que as pessoas estão discutindo. E eu fico só olhando para ver a treta rolar. Eu tento fazer o possível para não ser assim. Mas eu sou assim. Às vezes eu clico, eu posto um emoji de olhinho. Só para ficar acompanhando qual vai ser a discussão. Mas sabe engraçado que um dia eu percebi que nada disso vale a pena. Nada disso. Porque eu acabei tretando, brigando feio com pessoas. Você já perdeu alguma amizade assim? Eu não diria que eu perdi amizade. Porque eu acho que a pessoa que eu discuti não era nem meu amigo. Entendi. Porque a rede social tem esse negócio. Você posta algo e você fala com pessoas que você não tem o mínimo de relacionamento. Sim, isso é verdade. E as pessoas querem expressar a opinião sobre você. Sendo que não tem nenhum relacionamento com você. E aí pode causar um conflito totalmente desnecessário. Parece que no fim a busca das pessoas é tipo Será que eu vou conseguir encontrar alguém com as mesmas opiniões que eu? Eu acredito que é muito mais legal você saber que você convive num mundo Onde tem pessoas com opinião diferente da sua. É bom saber que gente pensa diferente. E sabe, você perde... Quando você discute na internet, você perde um tempo do caramba. Vou dar o meu exemplo. Eu perdi mó tempo. Eu fico esperando a pessoa responder para saber se eu vou responder igual. Fazia, né? Porque hoje eu já me libertei dessa praga aí. Mas sabe, eu ficava esperando. Ficava ansioso. Ficava pensando o que eu ia responder. Eu chegava a ficar irritado com a resposta que a pessoa podia dar. Tá, mas e quando que você se deu conta de que isso estava te fazendo mal, cara? O que aconteceu? Porque eu perdia muito, muito, muito tempo. Eu me toquei que eu ficava muito mais tempo tentando caçar algo para responder para as pessoas tendo que eu podia estar realmente focado em uma conversa ao vivo, real, que fosse... Relevante. Relevante. Que valia a pena, entende? A gente é a favor do debate, certo? Não tem nada de errado de você debater, de você conhecer uma pessoa. É até saudável você ver que existem pessoas que pensam diferente de você. Na verdade, o que a gente tem de incomum aqui, para vocês conhecerem melhor, a gente é o nome. Eu e o Gustavo a gente pensa diferente em vários assuntos. Mas isso não impede a gente de se sentar aqui, tentar produzir algo. Mais do que isso, fora daqui, a gente construir algo e já fizemos muito isso juntos, com opiniões diferentes. Então isso é... E por isso que demorou tanto esse segundo vídeo, porque a gente demorou para achar um assunto incomum. Eu acho até legal quando alguém discorda de mim. Eu e o Guga já tretamos até, às vezes, de discussão. Mas eu gosto quando alguém discorda e tenha um fato. Discordar por discordar é ser hater. É aquela pessoa que vem, comenta assim, na sua foto que você postou. Seu besta. Você fala, mas por que eu sou besta? Por que você é besta? O hater discorda sem paciência. O hater discorda sem argumento. O hater discorda, talvez, pelo puro prazer de ser do contra. Uma dica. Não seja essa pessoa. Não seja. Não seja essa pessoa. E está faltando algo nos dias de hoje, sabe? Não é só uma questão de paciência. É uma questão de saber conversar. A gente falou no outro vídeo que é muito importante você saber conversar com outras pessoas. Mas na rede social está cada vez mais difícil esse tipo de diálogo. Porque é sempre eu contra o outro. A busca hoje é por gerar conteúdo. Independente de como ele seja. O que nós vemos hoje é um excesso de conteúdo. É alguém que, na verdade, só quer combate com você. Então, hoje, nessa ideia de que não existe uma verdade absoluta, o Guga tem uma verdade, eu tenho uma verdade, cada um tem uma verdade. E quando a gente senta, cada um tem a sua verdade, todo mundo tem que tretar por isso. Isso tem destruído relacionamentos. Se eu tenho uma verdade, o Guga tem uma verdade, fulano tem outra verdade. A gente nunca vai conseguir conversar. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou interessado em ouvir a opinião dele. Eu estou interessado em fazer com que ele seja obrigado a concordar comigo. E esse é o problema da internet. Existem pessoas que pensam diferente de você. Mas não é por conta disso que elas estão contra você. Não é porque eu critico uma ideia de alguém que eu não gosto dessa pessoa ou não quero ter relacionamento com ela. Mas nos dias de hoje, nós não queremos diálogo. Nós queremos que as pessoas comecem a pensar como a gente. Likes, mano. Nós queremos um manancial de likes. E se isso de fato for te fazer ficar distante de algumas pessoas por causa da sua opinião em busca apenas de likes, isso, cara, não está cooperando com nada, na verdade. Agora vamos ser sinceros aqui. Finge que não tem ninguém, que você está assistindo esse vídeo aí, que ninguém mais vai ver esse vídeo. Pense um pouquinho. Quando você posta a sua opinião na internet, é pra quê? É pra que outras pessoas discordem de você e coloquem um ponto de vista diferente? É pra que as pessoas curtam a sua opinião e você fala Nossa, sou um influencer. E compartilhem pra que você se torne um influencer. Ou você fica simplesmente postando pra causar polêmica sobre assuntos X. Assuntos que às vezes você nem confere ser verdade. E quando eu falo você, a gente se inclui também. Então agora, se liga. Eu mesmo já fiz comentários polêmicos na internet. Me arrependo assim, nossa. Totalmente. E o mais maluco é assim, que às vezes a pessoa postou a opinião dela, eu fui e discordei, e aí começa aquela discussão, comentário sobre comentário sobre comentário, e eu vi no meio do caminho que eu tinha perdido a discussão. Então aí o que eu fiz? Eu fui e deletei. Cara, eu acho que eu sou o cara que mais deletou post na face da terra. Por quê? Porque você se arrepende. Naquela rapidez de você querer responder, expressar uma opinião. A gente ofende as pessoas, a gente machuca as pessoas, e como a Bíblia diz, a palavra lançada não volta. Então mesmo que você apague o post, se alguém leu aquilo, você consegue imaginar como pessoas podem ter ficado ofendidas, chateadas, e que podem ter compreendido errado o que você disse? A gente faz parte de uma geração que acredita que o textão é a cura de todos os males. A gente acha que um texto bem feito, com a nossa perfeita opinião, ele pode transformar a opinião das pessoas apenas por isso. Aquele que nunca pecou, que atira a primeira pele. A gente tá falando de algo nosso. Então, mas é importante, porque se nós queremos criar uma cultura de pacificadores, como Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, a gente tem que ficar atento com as nossas reações. O segredo não é necessariamente o que a gente causa. Talvez você fale assim, pô, mas eu nunca fiz um post polêmico, eu nunca fui e comentei, mas e como nós reagimos às situações? Como que nós nos posicionamos diante de certas coisas? Isso faz toda a diferença. Com certeza. Até porque, numa pesquisa recente, descobriram que o conteúdo mais compartilhado na internet são conteúdos de ódio. Isso diz muito sobre a realidade que a gente vive hoje. Parece o quê? Já que eu não tenho a capacidade de criar esse tipo de conteúdo, eu compartilho quem o fez. Quem dera, Jesus tivesse um Twitter e um Facebook hoje. Ele postaria coisas fabulosas, como o próprio Sermão do Monte, a gente compartilharia, que nem um louco, mas não tem. Ele deixou eu e você, nós aqui como cristãos, pra que a gente dissemine as coisas certas, as boas novas de Cristo. E segundo essa pesquisa, se Deus estivesse no Twitter, ele não ia ser o mais compartilhado. Uma pergunta pra gente pensar aqui, vale a pena perder um relacionamento pra gente estar certo? Vale a pena a gente atacar uma outra pessoa que tem sentimentos, emoções, opiniões, que mesmo que diferem da gente, mas vale a pena ir contra essa pessoa só pra ter razão? Se a gente defende uma opinião, a gente sempre vai atacar o relacionamento. Se a gente defende uma regra, os relacionamentos sempre vão ser destruídos. Mas aí que dá o segredo. Se a gente defende os relacionamentos, amar se torna melhor do que tá certo. A gente protege as pessoas. A gente pode andar mesmo não tendo totalmente cada detalhe concordando 100%. Mas se você realmente quer influenciar alguém, se você quer realmente fazer com que essa pessoa possa mudar de raciocínio, por que não se relacionar com ela no lugar de ficar falando que ela tá errada? Por que não entender que você nem sempre vai estar certo? Sabe, o posicionamento de um cristão, como Jesus falou, é de pacificador, é de reconciliar. Se nós nos posicionamos contra aquilo, contra isso, contra aquilo, contra isso, nós estamos nos posicionando contra as pessoas. Tome muito cuidado pra quando você, às vezes, expressar a sua opinião, você não ofender e atacar outras pessoas. Gente, existe o mal no mundo. Existem ideias que não são dignas de ser compartilhadas e que nós temos que lutar contra. Mas existem formas corretas de fazer isso. E ficar discutindo na rede social não é uma delas. Primeiro, João fala que se eu amo a Deus, eu também amo o meu irmão. E se eu digo que amo a Deus e não o meu irmão, isso é mentira. E às vezes a gente acredita que uma não demonstração de amor se dá apenas no âmbito pessoal. Mas a gente nunca, em toda a história, a gente esteve tão conectado com milhões de pessoas de uma forma tão rápida. E às vezes a gente destina o nosso ódio de uma forma que, de forma subliminar, parece que a gente não tá fazendo isso. O resumo fica bem claro pra gente. Os bons relacionamentos, os relacionamentos saudáveis, são muito melhores do que ter qualquer tipo de razão. Na verdade, foi pra isso que a gente foi chamado. Esse é um dos sentidos da vida e a gente pode responder isso com muita clareza pra você. E sabe, sem ser amado, ninguém vai mudar. O que muda as pessoas é o amor. O que muda as pessoas são atos de compaixão. O que causa impacto na vida de uma pessoa é você parar, sentar, olhar nos olhos e ouvir a opinião e a história que essa pessoa tem pra contar. Nós somos uma soma da nossa própria história. Então se nós tivermos criações diferentes, oportunidades diferentes, podemos olhar a mesma coisa em comum e ter opiniões diferentes por causa da nossa vida. Então agora, eu posso estar atacando uma pessoa, indo contra uma pessoa, sendo que ela nunca talvez pensou da minha perspectiva e eu nunca pensei da perspectiva dela. Então vamos frear um pouco isso, porque amar é melhor do que tá certo. Amar é melhor do que ter a razão, ter a última palavra. Como disse o Tiago York, numa música sensacional, ele diz assim, gente demais com tempo demais, falando demais, alto demais, vamos atrás de um pouco de paz. Seja um pacificador, gere relacionamentos saudáveis de verdade. Se esse vídeo foi legal pra você, comenta, compartilha, avisa os seus amigos e por favor, dissemine essa ideia. Não discuta na internet. De verdade, a gente vai fazer o possível e chegar no comum acordo pra trazer um vídeo mais rápido ainda pra você.